Oi pessoal, hoje está saindo aqui um bolo e alguns doces com o tema Vingadores e Pantera Negra Olha que bacana que ficou Esse bolo tem um bolo verdadeiro aqui embaixo A massa é de laranja com calda de caramelo e recheio de mousse de chocolate E aqui em cima é um bolo fake, é uma base de isopor E os toppers, todo em papelaria que ficou um charme Olha que bonito Bem legal né Agora eu vou mostrar para vocês os doces A questão dos doces, todo mundo me pergunta como que faço para transportar Então eu resolvi mostrar para vocês um vídeo bem rapidinho As caixas que eu uso são caixas grandes e altas Ela tem mais ou menos 10 centímetros ou é 12 de altura Eu sempre gosto de colocar um adesivo meu aqui E dentro os doces vão assim Esses doces, eles não são tão frágeis porque são doces mais retinhos Com decoração em plana, em 2D Então não tem tanto perigo Agora esses daqui, olha São as trufas dupla E elas são em 3D, estão vendo? Então o que eu gosto de fazer? Eu sempre coloco nessas bases que eu já ensinei vocês Essas bases douradinhas aqui, são bases para doce E eu gosto de colocar ela em contato com a caixa Porque já trava um pouco o doce e não deixa ele andar, tá vendo? Entre os espaços eu coloco plástico bolha Se essas decorações fossem todas doces em 3D Trufas, cupcakes Eu gosto de colocar enfileiradinho assim E nos espaços eu coloco rolinhos de plástico bolha A minha caixa está forrada com papel manteiga E os doces vão assim, olha Bem bonitinhos O plástico bolha Eu compro ele o rolo Ele tem mais ou menos, acho que é 1 metro, 1 metro e meio E eu corto ele Então por exemplo, vamos supor que ele veio desse tamanho da loja Eu vou pegar uma faca de pão, aquelas facas de serra E eu corto ele assim, olha Em 3 partes Com a própria faca Ele é facinho de cortar E aí ele fica 3 rolinhos do mesmo tamanho Esse daqui é um rolinho dos 3 que eu cortei Aí eu deixo esse aqui no uso Ele é bem maior Já tá na metade já Deixo um no uso e os outros dois eu deixo guardado Pra não ficar, né, na poeira Um rolo bem grandão Então fica bem mais fácil assim Mais fácil de manusear também E aí eu vou soltando ele aqui, olha E com a tesoura eu corto umas faixas Mais ou menos dessa largura aqui Faço o rolinho com ele E coloco nos espaços entre um doce e outro Gente, muitas pessoas também me perguntam Se esses doces maiores eu embalo um por um no plástico bolha E não, eu gosto de colocar enfileirado e nos espaços colocar o plástico bolha como eu falei Essa festa não é pra ir muito longe Mas se ela fosse, por exemplo, ficar uma hora dentro do carro Ou fosse viajar esses doces Eu embalaria sim no plástico bolha O problema é, se tiver calor e vocês não tiverem ar-condicionado no carro Pode acontecer de derreter o chocolate e grudar tudo no plástico e o cliente perder os doces Então, se for embalar um por um, só em caso de extrema necessidade, se for muito frágil, eu embalo Se não, não Eu coloco só nos espaços E liga o ar-condicionado do carro Pra não correr nenhum perigo Tá bom? Então é isso Eu espero que tenha sanado as dúvidas de vocês Qualquer coisa deixa aí nos comentários Que eu vou respondendo, tá bom? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Deixe o seu like e compartilha com seus amigos essas dicas Espero que tenha ajudado vocês Segue a gente também lá no Instagram Arroba Laís Cake Design Um grande beijo e tchau, tchau Tchau